O ministro do esporte, Aldo Rebelo, conversou com os jornalistas para mostrar todo o processo de organização para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vamos ver como foi a coletiva. Senhoras e senhores, é uma alegria reencontrá-las e reencontrá-los nesse recinto, ao lado do ministro Márcio Fortes, presidente da Autoridade Pública para as Olimpíadas, do nosso secretário laser e transmitir às senhoras e aos senhores, comunicar que exatamente na manhã de hoje, eu e o presidente Márcio Fortes fizemos a primeira reunião do Ministério do Esporte com a Autoridade Olímpica. O ministro Márcio Fortes fez um relato circunstanciado e minucioso das atividades da Autoridade Olímpica, das providências adotadas, dos rumos que estão sendo tomados e da perspectiva visando a preparação do Brasil e do Rio de Janeiro para as Olimpíadas. Fiquei tomado da melhor impressão do curso dos acontecimentos, o que não surpreende, dada a experiência, a capacidade, a inteligência e o espírito público do presidente Márcio Márcio Fortes. Como ministro do Esporte, fico absolutamente seguro e tranquilo, não só de que essa responsabilidade está entregue a quem tem competência, capacidade e condições de levá-la a cabo, o Ministério do Esporte cooperará e oferecerá toda a colaboração, e também todo o empenho possível para o êxito das tarefas do amigo e presidente Márcio Fortes. Além do que, devo também informar às senhoras e aos senhores que a presidente Dilma determinou que a vinculação da autoridade Olímpica do ponto de vista do governo federal seja transferida do Ministério do Planejamento para o Ministério do Esporte. A decisão foi a mim comunicada ainda na semana passada pela presidente Dilma, mas só resolvi torná-la pública depois, naturalmente, da reunião com o presidente Márcio Fortes. A minha interpretação, embora a presidente não tenha se estendido em explicações sobre as razões da sua decisão, é que a vinculação ao planejamento se justificava mais no período da estruturação da autoridade olímpica como órgão e que depois, já no processo seguinte de execução das tarefas, seria mais natural que esse vínculo, de fato, viesse para o Ministério do Esporte, que é também, no caso da Copa do Mundo, o Ministério que coordena o GECOP, que agrupa uma série de ministérios com atividades distintas. Dito isso, agradeço ao presidente Márcio Fortes, reafirmo o sentido da nossa cooperação, da disposição de apoiá-lo, de ajudá-lo, de colocar o Ministério à disposição do nosso companheiro e, naturalmente, transmitir a palavra. Boa tarde. Primeiro, agradecer a gentileza das palavras do querido amigo Aldo, a respeito da confiança na execução desse projeto. Dizer que nós estamos entrosados com o Ministério do Esporte desde o primeiro dia, porque a autoridade pública olímpica não substitui nenhum órgão do governo estadual, do governo municipal, nem do governo federal. Nós trabalhamos em conjunto. Nós temos uma missão que é de entregar a infraestrutura e de obras e de serviços necessária à realização dos jogos. Nós não organizamos os jogos, mas nós temos que dar a disponibilização do que é necessário para que eles possam ser realizados, envolvendo temas mais variados, desde o cerne da questão, que é a instalação em si, a Vila Olímpica em si, a passando pela infraestrutura de transporte, saneamento, de tutelaria, de serviços aeroportuários, incluindo não só a operação aeroportuária em si, mas a questão da entrada dos estrangeiros no país, também a questão dos contratos de trabalho, dos que vieram aqui trabalhar, também a questão dos serviços na área financeira, lembrar os senhores que existe um ato do Congresso Nacional, que é chamado Ato Olímpico, a Lei 12.035, que disciplina os compromissos do governo brasileiro para a realização das Olimpíadas. Ou seja, era um compromisso prévio à seleção da cidade-sede. Só entraria em vigor, obviamente, se a cidade do Rio de Janeiro for escolhida. E assim aconteceu. E nós estamos, então, agora, numa tarefa de facilitação dos entrosamentos necessários para que todas as obras e todos os serviços sejam disponibilizados. Lembrar que, voltando à atuação anterior minha, no Ministério das Cidades, nós já tínhamos uma grande atuação através do PAC, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, envolvendo parcerias com a Prefeitura do Rio e com o estado do Rio. Ou seja, muito antes da seleção do Rio de Janeiro como sede olímpica, nós já tínhamos elevados valores lá, colocados em infraestrutura de saneamento, habitação, transportes. E também nós começamos, já na seleção da cidade-sede da Copa, a definir, naquele momento, a infraestrutura de transporte para o Rio, começando com o BRT, que iria do Galeão até a Barra. Então, já estava isso ordenado anteriormente. Então, nós temos um cuidado, tínhamos um cuidado já de cuidar da cidade do Rio de Janeiro, independentemente da candidatura. Então, nós já temos, dentro do governo federal, uma expertise no trato dessa relação com a qualidade de vida no Rio de Janeiro e com a execução das obras. Então, nós já temos sistema de controle dos órgãos envolvidos, seja da Caixa, seja do BNDES, sistemas locais da Prefeitura, do estado. Então, a APO, ela vai coordenar a entrega. Ou seja, se há alguma coisa ali ou acolá que necessite de uma intervenção para agilizar um procedimento qualquer, aí está presente a APO. Como também nós fazemos a relação, a interação com o Comitê Rio de 2016, que é o responsável pela organização dos Jogos. E o 2016 é resultado do trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro e das confederações, das modalidades esportivas que são objetos de competição nas Olimpíadas. Então, ontem, por exemplo, passei o dia inteiro na Vila Militar, em Deodoro, com representantes das Forças Armadas, com representantes do COBE, fazer uma visita às instalações existentes para identificar coisas básicas, não vendo a estrutura propriamente em si, mas os cabeamentos, a disponibilização de órgãos para instalar centros de controle, verificar o estado da arte, do que lá existe em termos de tecnologia, porque nós temos uma situação delicada. Nós estamos há cinco anos da Copa, o Leisa sempre fala, temos 47% das instalações já disponibilizadas para as Olimpíadas, mas você tem que ajustar aqui e acolá em função de regulamentos técnicos, ou para você aumentar a capacidade, ou você construir algo novo. Mas nós temos obras que vêm do Pan-Americano, passaram, por exemplo, na casa de ontem, nos Jogos Militares, e você tem que manter isso. Você imaginou, você tem que manter por vários anos. Então, a pergunta é a seguinte, se eu faço hoje tudo bonitinho, daqui a um ano como é que vai estar, daqui a dois anos como vai estar, é um trabalho que não termina nunca. Você tem que estar sempre mantendo, porque você vai ter eventos testes antes da realização das Olimpíadas, mas você tem que correr com as obras. Aquela história, ninguém deixa para o último momento, mas se você corre muito, é uma situação delicada, você corre muito e depois tem que conservar. Se deram conta disso, é muito bom ter antecedência na entrega, mas você tem que conservar depois na entrega, aí o esforço é redobrar. Simplificando, nós na APO, para quem não se dedicou a analisar a questão, é algo novo na administração pública, é uma autarquia, regime especial, resultante de um consórcio dos três níveis de governo, Estado, Município e União Federal. Então, é um consórcio. Vocês imaginam, então, que há uma complexidade de situações novas, execução orçamentária, regime de pessoal, vinculação, que é um tema, porque só é um ente que reúne três níveis e dá representação nos três, vocês perguntam, por que deve haver uma vinculação? Decreto-lei 200, lá atrás, já exigia, na década de 60, exigia a vinculação para efeito de execução orçamentária, administrativa, exigia uma vinculação ao Ministério. Então, é com muito prazer que nós estamos agora, nesse momento, passando a vinculação ao Ministério do Esporte, ultrapassado o primeiro momento de toda essa discussão que eu referi de administração, regime de pessoal, regime orçamentário, questões jurídicas. Então, nós passamos a vencer da primeira etapa, vamos agora entrar em campo, entrar em campo junto com o Ministério do Esporte e junto também com os outros ministérios, porque você imagina um tema importante em Olimpíada, segurança. Então, jogaremos com o Ministério da Justiça. É um exemplo concreto. O apoio militar, instalações militares em Deodoro, estamos com o Ministério do Exército, com o Comando do Exército, o Ministério da Defesa. E por aí a fora, temos com a Secretaria Especial de Aviação Civil, nós temos a relação dos serviços aeroportuários, assim como temos com a Infraero também, com os portos no Rio de Janeiro, a Companhia DOCAS do Rio de Janeiro, em função de ali ser uma área que está sendo revigorada toda a instalação do entorno, mas também porque ali vai ser uma área de hotelaria, no momento que a gente vai ter um novo Y ali colocado para atender em princípio de seis, podemos atender a sete ou oito navios transatlânticos que servirão de hospedaria. Então, é muito variada a nossa atuação, a relação é muito estreita com todos os órgãos. Nós não substituímos ninguém, nem mandamos mais que ninguém. Nós somos um canal para fazer com que as coisas aconteçam. Não somos correspondentes idênticos à ODA de Londres, que em Londres foi uma entidade criada para fazer tudo. Aqui, quando nós já tínhamos o PAC, nós já temos as coisas andando. Em Londres, pegasse uma área degradada e ali, para aquela área, se colocou uma entidade com toda a responsabilidade até de licenciamento, que não é o nosso caso, e de construir tudo, como não é o nosso caso, não vou construir nada. A lei prevê que, em caso extremo, alguma dificuldade maior aconteça e que eu possa assumir a execução de obras, mas, em princípio, isso não deve ocorrer, espero que não ocorra e somos, por isso, muito diferentes da ODA de Londres. Nós temos que coordenar e entregar, não temos nada de construir, não é a nossa atividade. Então, voltando, agradecimento, a gentileza das palavras do ministro Aldo, que é um bom amigo, estivemos sempre juntos anteriormente e estaremos cada vez mais unidos em favor de que a gente tenha uma Olimpíada com qualidade técnica de excelência. A gente espera uns 15 minutos para perguntas, né, se vocês acharem necessário, né, para começar. Eu gostaria de fazer, ministro e presidente, a exemplo da Copa do Mundo, nós vamos ter a matriz de responsabilidades também da Olimpíada que converte ao Estado e do Distrito, como lutando de gestão de execução, como de valores? Sim, nós temos que ter, exatamente o nosso compromisso com o Comitê Olímpico, a apresentação de uma lista de projetos com a responsabilidade, isso vem a ser a matriz de responsabilidades, como nós já fazíamos aqui no PAC, no PAC, o que eu faço? Identifico o projeto, tem seu escopo, tem responsabilidade, se é uma parceria ou se é isolada a ação, se é uma parceria de Estado com o município, por exemplo, Estado com a União Federal, os valores correspondentes. Você tem a definição do projeto, basicamente, os valores e responsabilidade. Isso também é obrigação nossa de apresentar ao Comitê Olímpico. Nós temos que trabalhar com cuidado toda a lista para ver o que é, essencialmente, obra da Olimpíada e o que já é obra em curso e de respeito a tudo que eu falei antes, ou seja, tudo que nós já fazíamos pela cidade do Rio de Janeiro e que, durante o momento da candidatura, foram pontos considerados da maior relevância, porque significava o seguinte, a importância que atribuiu o governo federal à cidade do Rio de Janeiro é a melhoria da sua qualidade de vida. Ministro, o senhor é forte, não é forte. Não, não é só, só Márcio, ex-ministro, não é ministro. É, desculpa. Você disse, em uma outra ocasião, que os investimentos nas Olimpíadas podem chegar aí a coisa de 50 bi, 100 milhões, já está definido, quer dizer, quanto que o dinheiro vai ser criado? Eu nunca falei que haveria despesa, o investimento nesse valor. Eu disse em um determinado momento que projetos, há muitos, deve lembrar disso, inclusive o que eu falei, até a expressão que há ações, pensamentos, projetos, há vontades, mas isso não significa que esse seja um número, ao contrário, ao contrário, o número relativo ao orçamento olímpico vai ser muito baixo, porque, como eu disse há pouco, nós temos o que é inerente à realização das Olimpíadas. Vou repetir aquela expressão que falei com o ministro hoje, quando não há bala, não há guerra, ou seja, temos que ver quais são os projetos que são fundamentais, indispensáveis em relação às Olimpíadas. O que já está ocorrendo, que não tem nada a ver com a história, como o PAC, que já está realizando obras de infraestrutura, saneamento, que já estão ocorrendo, não tem nada a ver com a Olimpíada, não é na conta da Olimpíada. Você, agora, pode ter projetos, eventualmente, que sejam substituídos, ou melhorados, ou agregados, ou diminuídos, ou extintos, dentro dessa discussão da carteira olímpica. Então, é isso aí. Mas, esse valor que você mencionou, nunca foi dito que era projeto, que nós chegaríamos a esse número, jamais chegaríamos a esse número, jamais. E, eu falei que há muita vontade pelo seguinte, eu posso até fazer um elogício, me permito ter aqui. Por sorte, o governador do Estado e o Sérgio Cabral, o prefeito de Janeiro, Eduardo Paes, têm um grande amor pela cidade, e eles querem sempre fazer mais. Então, quando se anuncia algum projeto que eles vão realizar, é projeto que eles querem fazer. Muita coisa estão fazendo de caixa própria, de caixa própria, não de caixa compartilhada, não de projeto de parceria. Então, a cada instante querem fazer algo novo. Quando se discute algo novo, eles acrescentam. Mas, não necessariamente isso, é um tema que está na conta olímpica. Isso pode ser um projeto importante para a cidade, mas não inerente, indispensável, assim, não se realizariam as Olimpíadas. Mas, quando que a gente vai ter essa definição de quais são as ordens e o valor delas? Nós deveríamos, até a próxima reunião, que será em março, nós combinamos com o Comitê Olímpico de apresentar essa carteira. Você vai dizer, mas não tem projetos até hoje? Hoje, temos projetos, sim, só para dizer o seguinte, temos projetos, fizemos a revisão de todos os projetos quanto à sua responsabilidade, porque a candidatura foi lá atrás, 2008, 2009, então, você identifica agora cada projeto com a sua responsabilidade, a atribuição de quem corresponde à execução, se há parceria, se há isolado, são coisas desse tipo. Se o setor privado está envolvido em algum projeto especificamente, está previsto algum OPP ou não, nós fizemos uma revisão disso. E o que é fundamental, o inerente, o que é importante, o que é legado, adicional que fica. Então, nós separamos e daí sai uma carteira definitiva. Nós não apresentamos ainda agora o Comitê Olímpico, porque há obras individuais da Prefeitura, obras individuais do Estado, mas há obras de parcerias. Então, nas obras de parceria, nós temos que definir qual é, como no PAC, como se faz sempre, qual a atribuição de um órgão ou de outro, qual o percentual de execução financeira que corresponde a cada um. Então, não se sabe o quanto cada ente, o Estado, o município... Não, não temos somatório. Nós fizemos uma revisão e vamos fazer agora o fechamento disso ainda. O compromisso que até março entregamos, mas nós queremos correr com isso para fechar, fechar justamente essa questão do caderno para, inclusive, seguirmos com muita coisa. Tem que definir. Isso aqui vai ser só do governo federal, vai ser do Estado, do município, qual é a parceria. Ou seja, dos três, qualquer... Como é no PAC, quem acompanha o PAC sabe que é assim, como é que nós trabalhamos antes, fazemos a rodada, ok, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você mais, você menos, eu consigo tanto de financiamento, eu consigo tanto de orçamento geral da União, é um jogo. Isso aí você tem que ver quais são os itens que entraram naquela definição. quem vai operar, eventualmente, depois, tem isso também. Até você tem um BRT que pode ser construído depois subjeto de uma concessão. Já foi anunciado lá no Rio, o Transcarioca é um caso de concessão. Então, você tem que ver a operação depois, como é. O setor de... no Rio de Janeiro, por exemplo, também de metrô, que está sendo discutido, a extensão do metrô, que você separa quem vai executar a obra, quem vai fornecer material rodante, pode ser material rodante em vez da própria concessionária. Então, está nessa conta. Então, há muitas variantes. Então, só para ter uma ideia de que a coisa complexa é assim, qual é a lista? Eu posso até ter a lista, porque senão você vai se referir à lista da candidatura. Mas aí nós temos uma série de itens, uns aumentaram, diminuíram, outros saíram, outros não têm nada a ver com as Olimpíadas, são coisas que estavam lá correndo já pelo PAC e por aí fora. O senhor falou que uma das atribuições da PO é entregar as obras, a infraestrutura para os jogos. Vocês vão fiscalizar também essas obras? Sim, nós temos acompanhamento, acompanhamento porque eu tenho a responsabilidade da entrega. Agora, não substitua o órgão de controle. Os órgãos de controle, no sentido da sua pergunta, o órgão de controle... O senhor falou que tem tudo arrumado, para não ficar bonitinho por fora e por dentro não bonito, feio, sei lá. O Comitê Olímpico tem exigências técnicas, tem exigências técnicas, que são muito rígidas na questão das instalações. Então, você tem que seguir aquela questão, porque não é só a qualidade lá dos atletas, é a qualidade do ambiente para que eles vão competir. Isso vai em todos os sentidos. E, até bom para a sua pergunta, eu acrescento também o seguinte, uma construção, uma instalação tem também que ter os itens de segurança adequados. Não adianta fazer tudo bonitinho e ver o cheio da segurança, se não, esse corredor mais para cá, esse aqui não pode, isso aqui pode ser um ponto de uma ação qualquer de terrorista. Então, é um conjunto técnico da competição em si, da participação dos órgãos de segurança e, mais do que nunca, do conforto do espectador. E, mais do que isso, antes que o Leisa me corrija, você tem transmissão de televisão, de rádio, isso é fundamental. E você tem o ambiente para o jornalismo, para a mídia em geral. Então, isso também está no contexto. Você tem que mexer com isso tudo. E, agora, é claro que cada cidade procura o quê? Fazer isso sempre com um custo que não seja o maior, mas seja o menor, mas também agregar algo que a gente não pode esquecer, que é a arquitetura. Porque o que fica na cidade depois é uma lembrança muito forte através do uso da instalação em si, mas também a arquitetura que embeleza a cidade. Presidente, Maria TV Repórter, o que é o seguinte? No cronograma, tem alguma coisa que esteja mais adiantada, alguma coisa que esteja mais atrasada? O senhor tem mais ou menos um balanço de como está a execução dessas obras? Dentro dessa ideia que você tem vários projetos de várias naturezas, fundamentais, indispensáveis, legais, etc., você tem uma grande mistura. Mas, no Rio, você tem obras de saneamento muito adiantadas. As obras do PAC estão muito adiantadas. Obras do BRTs também estão adiantadas. Então, você tem 47% das instalações já existentes estão prontas. Aí você vai ter que fazer, em alguns casos, um aumento de capacidade, em outros casos, ajuste por causa de alguma exigência de natureza técnica da normalidade, ou seja, como você vai competir, muda a regra do jogo, é o caso lá do Velódromo do Rio de Janeiro, que vai ser alterado em função disso. Você, às vezes, tem que fazer uma instalação temporária, mesmo tendo Maria Lenk, com aquela caixa de água toda lá, você vai ter saltos ornamentais e polo aquático, você vai ter que construir uma piscina em outro lugar. Você vai pensar, outra piscina, mais uma piscina? Não, é porque são exigências técnicas, diferentes para uma competição e para outra. Isso vai exigir uma piscina nova, que vai ser temporária, e depois ela vai ser desmontada. Então, elas vão ter as coisas permanentes e você não vai ter elefantes brancos. O que não for utilizado depois, será desmontado e ter outra destinação, para aquela área respectiva. A questão da Vila Olímpica, vai ser usada alguma coisa da Vila Olímpica do Pão ou nada a ver? Não, a nossa Vila Olímpica é outra Vila Olímpica. Você tem aquele triângulo ali, que vai ser o Parque Olímpico. Se você colocar de costas para a Lagoa, é o terreno que fica mais à esquerda. Você ali vai ter a instalação limpa, os atletas poderão vir ali. Eu não diria que haverá um shuttlezinho para transporte. Ali em frente, onde está o Rock in Rio hoje, haverá um parque para os atletas passearem, se divertirem à vontade ali. Esse é o ambiente. Você terá ali a área de competição próxima, ou mesmo instalação de mídia, no caso do Rio Centro. E você tem todo esse chamado triângulo, que é dado no Parque Olímpico. E o que vai fazer com esses apagamentos? O Pão foi vendido, acho que antes de construir, vai ser vendido também depois das Olimpíadas? O princípio é o mesmo. A Caixa Econômica, já que falamos aqui dos compromissos da candidatura, a Caixa Econômica, na época, fez compromisso, assinou carta de compromisso sobre financiamento de unidades. Existe isso desde aquela época. São cartas do conhecimento público. Assim como houve as cartas do presidente, do governador de Estado, da Prefeitura, assumindo compromisso de natureza várias. E nós tivemos o cuidado de verificar quem assumiu o compromisso de que, o prefeito, o governador, a União, e o jogo de parcerias, como é que se faz. Então, muito cuidado para estabelecer essa esperada carteira olímpica. Isso é um agradecimento, o senhor se for... Isso é só meu bem-visto, o ministro e o Alta queriam responder também. Nós estamos em campo, né? Estamos jogando. Está parecendo a Fluminense e a América Mineira, só a América Mineira que jogava. Mas, o que eu conheço, a partir do que o senhor disse, o senhor citou as obras fundamentais, as importantes e aquelas... Legado. São de legado. O que vai constar como compromisso mesmo são aquelas fundamentais, ou seja, aquelas que estão ligadas à execução das competições, às instalações, e o restante não será posto... Não, nós vamos colocar todos os projetos e lhe faremos a classificação, tá? A classificação nesse sentido, porque você não pode onerar uma conta com algo que já esteja correndo, né? Então, você vai colocar aquilo como constante lá, só que não, não será da matriz, da matriz de responsabilidade. Essa é a ideia. Nós estamos fazendo seleção nesse sentido. Você pode colocar o projeto... Porque você, muitas vezes, quer fazer algo novo. Veja bem, a ação da PO tem um ponto muito importante, não sei se se deram conta, quem leu a legislação, de respeito ao regime diferenciado de compras. Quando eu coloco na... Nós temos o Conselho Olímpico lá, aprova uma proposta nossa, que nós temos na PO uma estrutura semelhante à empresa. Nós temos o Conselho Olímpico, né? Que estão presentes, eu digo, como master's voice, ou seja, a voz dos donos, que são União Federal, Estado e Município. Estão lá sentados o prefeito, o Eduardo Paes, o Sérgio Cabral e o ex-ministro, presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, representante da dona-presidenta. Eles aprovam essa lista final, tá? Mas essa lista final, ela tem essas nuances. A nuance do que é essencial propriamente, o que é, aparece como compromisso da candidatura, que nós sempre tínhamos fazer e continuamos a fazer, e as coisas ficam legadas. Agora, lembrar o seguinte, qualquer coisa de novo que você coloque, poderá beneficiar, se beneficiar ou não, do regime diferencial de compras, né? Como também, ao mesmo tempo que você coloca na lista, tem mais uma coisa que é esse objeto de controle do Comitê Olímpico Internacional, não é? Não é? Então, se você quer fazer alguma coisa, eu quero fazer um BRT lá, resolvi fazer um BRT, fazer um VLT, como o prefeito está propondo lá, um VLT que iria, que é da Zona Portuária, e chegar no aeroporto de São Timão. Então, é algo que ele quer fazer, se ele coloca o projeto Olímpico, automaticamente vai ser controlado pelo Comitê Olímpico, vai saber se andou um metro, dois metros, três metros, porque está atrasado a qualidade, não é? Então, você tem que medir todas essas coisas, o que é essencial, o que você quer fazer por amor à cidade. Nesse quadro todo, nós vamos definir a resposta final que vocês querem. E é por isso que, muitas vezes, não. Mas não tem projeto, não tem a carteira ainda? Sim, às vezes, o prefeito já tem a minha carteira, o governador tem a minha carteira, o governo federal tem a minha carteira. Agora, quando tem as parcerias, tem essa mistura toda, que é fundamental com o NEP, é uma análise combinatória, um arranjo de N elementos aí. E existe um prazo para as prefeituras apresentarem o Estado? Deixa eu falar, nós temos reuniões, para saber, nós temos reuniões toda sexta-feira, nós estamos reuniões toda sexta-feira com o Estado e com o município, amanhã, por exemplo, e eu jogo, eu jogo, eu jogo com, em todos os níveis, eu sempre digo que eu sou o Márcio, é senhor ministro, não gosto de se chamar de ministro, não sou ministro, fui ex-ministro, apesar da gentileza do ministro Aldo, que me chamava de ministro, você foi ex-ministro, e eu jogo no comitê, na comissão, no grupo de tarefa, onde tiver necessidade, nós estamos trabalhando assim. O Leisa trabalhou conosco desde o início, agora, que é da instalação da PO, porque nessa revisão de projetos, tivemos que apoiar em todo conhecimento distinto, toda memória, toda memória. Então, isso aí envolve todo mundo, envolve todo mundo. E acho que é, o que se espera é que no resultado haja uma confluência final de interesse, que é fazer uma grande Olimpíada. Mas, quando vai sair essa lista de projetos para a Copa, para a Olimpíada? Para a Copa, para a Olimpíada? É, para a Olimpíada. Tá, na reunião com o Comitê Olímpico agora, nós temos notícia interna de como, de tudo que eu falei aqui, o nosso objetivo, qual é, e dissemos que procuraremos, mesmo antes de março, fechar, claro que foi fechando antes de março, nós levaremos uma reunião de março, quando vem aqui outra vez, para o Project Rubio, que se faz revisão de projetos, que faz periodicamente, aí vem o Felipe, a senhora Nawal, que estiveram aqui presentes, agora nesses dias, e voltam em março. Mas, antes disso, nós poderíamos dar uma notícia já anterior, preliminar, para o Comitê Olímpico das coisas. Estão muito contentes, vocês devem ter lido a referência elogiosa que fizeram a minha pessoa, porque aí muito vai te sigo com as palavras de um suíço, né? O que ele disse, eu não vou repetir aqui, mas para o suíço dizer aquilo, quase que eu cheguei de encanto com a coisa que ele disse, realmente é sinal que ele está vendo que existe uma coisa muito importante, sabe o que é? É entrosamento, entrosamento dos três níveis, dos ministérios, eu levei várias autoridades para a reunião, que não tinham estado antes para expor, ou técnicos mesmo, para expor a questão de andamento, por exemplo, dos projetos dos aeroportos, a questão do porto do Rio de Janeiro, para dar um exemplo. Isso aí foi muito importante, além de outros que eu levei lá, para poder detalhadamente a segurança, levei o Botelho, que agora o governo, você sabe que o governo fez um esforço agora, ter uma secretaria especial, quer dizer, secretaria de grandes eventos, secretaria de grandes eventos, ele vai centralizar toda essa questão da segurança, isso para a Olimpíada, isso é a coisa mais importante em termos de serviço. Nós levamos lá no dia o Botelho, fez uma grande exposição a respeito do assunto. Então, o Comitê Olímpico sentiu o seguinte, está todo mundo jogando junto, todo mundo jogando junto, então, é meu jeito de ser assim, de falar com todo mundo, em todos os níveis, eu falo em todos os níveis de técnico, em nível político, gosto de conversar com as pessoas, isso facilita, e isso que eles querem, eles querem ver se as coisas estão andando, eles não reclamam, por exemplo, que eu atrasei meia hora nisso aqui, eu gosto de dizer o seguinte, por que atrasou meia hora? A explicação está tudo resumida, agora, se eu chegar lá e dizer, eu não sei por que eu atrasei meia hora, se eu não sei que atrasou meia hora, eu não posso, então, eu tenho que estar com a resposta na ponta da língua, isso que eles viram no nosso encontro lá, que toda a equipe que estava lá sabia da resposta sobre as coisas que foram argumentadas. A lei criou a PO no Rio de Janeiro, a sede é lá, aqui eu terei um escritório, e a lei prevê que eu possa ter escritório nas outras cidades que serão sedes olímpicas de futebol, você sabe que no Rio de Janeiro, estádio olímpico, eu não posso, antes de acender a tocha olímpica, fazer nenhuma competição. Então, como as eliminatórias de futebol masculino e feminino são mais longas, elas serão realizadas aqui em Brasília, cidade olímpica também, em São Paulo, em Salvador e em Belo Horizonte. Mais do que o escritório, o presidente Márcio Forte aqui em Brasília, ele terá um ministério. Está claro, isso é óbvio. Eu já, inclusive, estou reclamando que eu não tenho boto ainda, não repeti o boto no Ministério do Esporte, eu coloquei com muita honra aqui no Ministério do Esporte. Eu já escolho com esse prédio aqui, lembro, antigamente eram os vizinhos aqui no Ministério das Cidades. Já estamos, já estamos, veja bem, até aqui nós cuidamos o seguinte, tem uma equipe técnica mínima e uma equipe da área de administração para fazer essa montagem, que, como eu disse, é um ente novo, é um ente novo que nunca, nunca, nunca ocorreu, principalmente um consórcio dos três níveis. Isso tem N problemas administrativos, orçamentários, por exemplo, como é que eu faço prestação de contas, como é que eu recebo recursos, regime de pessoal. Então, eu tenho a equipe dessa administração que foi colocada e o jurídico também, para dar o fundamento ao que nós estamos montando. E, paralelamente, já temos um diretor executivo, dois diretores, alguns superintendentes de integração, que já estamos usando, para fazer já o contato com as áreas do Governo Federal, Estadual e Municipal, os que sejam requeridos pelos participantes, pelo conjunto, seja pelo Comitê Olímpico, ou seja, ou até pelos próprios entes, que pedem auxílio. Eu vou dar um exemplo só do que aconteceu na época do PAC, uma vez, para você estar a ideia do que seria o trabalho da P.O., como eu gosto de fazer. O PAC, em certo momento, no Rio de Janeiro, começou a perder velocidade. E, na hora que o PAC, no Rio de Janeiro, eu tinha uma velocidade grande, as obras das favelas, etc., e tal. De repente, começou. Eu fui pesquisar o que é, pedi uma reunião no Rio de Janeiro. Governador, prefeito, tudo quanto é secretário, presidente de empresa, não sei o que lá. Por exemplo, um pedia uma alvará à prefeitura, o que estava demorando, o outro pedia uma ligação de luz, que não saía, o outro pedia a ligação de água, que não saía. Então, mas por que não saía? Porque as pessoas não se falavam, não se conheciam propriamente, apesar de estarem na mesma cidade. Fiz uma reunião, fiz duas reuniões, fiz três reuniões. Não houve mais nenhuma reunião. Porque eu brinquei. Todo mundo depois foi para o happy hour, conversar, bater papo, tomar cafezinho e as coisas andaram. Então, o nosso objetivo é aproximar as pessoas e existe uma regra que era do presidente Tancredo Neves, que você só manda uma carta quando você já tem a resposta. Então, não adianta mandar um papel e levar sete meses para discutir na administração pública, na burocracia, que é necessário, uma solução para aquilo. Você negocia antes, depois troca o papel para o Poder Sacramental, que tem que estar registrado. Então, eu gosto de trabalhar assim. É isso que nós vamos fazer na APO e espero estar com o mesmo espírito que tem o ministro Aldo. É o que eu tenho. Hoje, conversamos muito sobre isso e até brinquei uma expressão. Nós não temos limites, né? O ministro colocou de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, estamos às horas para jogar junto. Nós jogamos juntos. Então, isso aqui é a nossa regra de vida. Sim, só uma pergunta. Qual é o senhor saber? Bem, nós estamos com... Para o ano que vem, nós temos cerca de... São 80 milhões... 80 milhões foram colocados. 80 milhões para despesas gerais, sem contar o pessoal. Investimento e despesas, sem contar o pessoal. Mas, quantos são os funcionários? Foi claro que já tem sede funcionando. Nós estamos com sedes provisórias. No Rio de Janeiro, nós estamos com instalação cedida temporariamente pelo Banco do Brasil. Alélio Gama, porque são os fundos da senadora Dantas, 37º andar. Há uma ideia, dentro desse espírito que eu falei de integração, de colocar todos os quatro entes, ou seja, União, Estado, Município, mais de 2016, numa dependência única, próxima ali à Prefeitura do Rio de Janeiro. Está sendo discutido isso para facilitar exatamente essa interação. Mas, aqui em Brasília, nós estamos com o escritório no CCBB, justamente no andar e nas salas que eram ocupadas ali pelo presidente Lula. E funcionários? Até agora, estamos com 15 nomeados. Por causa desse núcleo básico. E quanto está previsto sobre esse núcleo? A lei previu um teto de 181 cargos, variado entre diretor, diretor executivo, superintendente, supervisor, assessor 1 e 2 e função técnica. Porque função técnica é requisição de funcionários públicos. A minha posição tem sido o seguinte, utilizar exclusivamente gente que tenha currículo técnico, esteja de preferência envolvido no PAC, que tenha experiência de controle. Porque é isso que a gente quer, eu não vou reinventar a roda, eu não vou fazer projeto novo, eu vou acompanhar o que está sendo executado. Agora, na medida do necessário, para você ir aprofundando o projeto, você começa muito lá em cima, se houver necessidade, nós temos autorização de fazer concurso para aprovimento temporário. Nós temos autorização de fazer três meses, quatro meses, para algum projeto, fazer um concurso e ter lá um estoque pessoal que vai analisar aquele projeto específico de engenharia, do que seja. Presidente, a gente já explorou até o tempo, então, mais uma das perguntas para encerrar. Está ok? Fala você agora, que eu estou falando demais. Está bom, hein? Essa preocupação da RTC, ainda não está definida quais são as obras, mas já dá para definir se vai ser utilizado sempre a RTC, não vai ser, como é que vai funcionar o... Não, depende que seja solicitado, não cabe a mim dizer isso. Se eu classifico um... Eu, digo, o Conselho Olímpico vai ser... Eu apoioco, estou falando, não eu, mas a proposta minha é só do Conselho Olímpico. O Conselho Olímpico vai dizer o que é projeto Olímpico ou não. Então, se o ente que corresponde àquela obra quiser aplicar o RTC, poderá fazê-lo, não sou eu. Eu não faço licitação, eu não faço obra, certo? No caso, eu vou autenticar o projeto como sendo Olímpico. A gente vai analisar o conceito do projeto, a sua aderência, a palavra que está na redação da lei, a sua aderência ao projeto Olímpico. Se ele se enquadra exatamente nesse subjetivo. Se não tiver nada com ele, não vai ser enquadrado. Então, a partir dali, se alguém quiser, se o seu ente correspondente, ou entes, que pode haver mais de um, eles já resolveram utilizar, esse é o problema deles. Agora, outra coisa, já voltando àquela pergunta, os órgãos de controle estarão, justamente, são os órgãos de controle federais, estaduais e municipais estarão em cima, o tempo todo. Passando desde o Ministério Público, se necessário, a Polícia Federal, você tem o Tribunal de Contas Estadual, Municipal, da União, a CGU. E eu tenho na Constituição de Juízes, como elemento indicado pela AGU, pretendo também, na minha ação seguinte, ter representantes da CGU lá comigo, controle interno, para poder, justamente, ajudar no acompanhamento dessas obras, porque é importante que você esteja acompanhando tecnicamente, mas também ter uma ideia do que está ocorrendo, porque todo o conjunto é objeto da maior transparência possível. Existe um portal de transparência, que assim que a gente comece agora a ter os projetos, a gente vai colocar também tudo lá. No momento, nós estamos muito pequenininhos ainda, mas a nossa atividade, o laser pode confirmar, que eu disse no início, é como se já tivesse 200 pessoas. Nós estamos desdobrando, nós estamos mantendo relações com o Comitê Olímpico, nessa visita agora o tempo todo, na visita anterior, que já houve aqui, nas reuniões com todos os ministérios que eu citei, a revisão de todos os projetos, reuniões com a Presidência da República, com o Tesouro Nacional, com o Planejamento, com a Presidência da República, e vamos agora seguir justamente nesse conjunto todo, para que não haja erro, para que todo mundo esteja envolvido, é um esforço único, ou seja, é uma coisa única você ter uma Olimpíada no país, e a Olimpíada não é só do Rio de Janeiro, porque isso envolve todo o país. Porque, veja bem, entre o Ministério do Esporte, uma coisa mais importante, todo mundo está falando em obra aqui, quem prepara os atletas, quem tem programa para os atletas, é o Ministério do Esporte, que vai também, o setor privado, vai também ajudar com patrocínio. Nós temos que ganhar medalhas. E o maior legado que a gente vai ter, primeiro, tem um bom resultado em 2016, mas em 2020 tem um resultado maior ainda, porque você vai ter que despertar vocações, você vai encontrar mais atletas ainda, que já sentiram interesse, sentiram gosto, sentiram vocação por algumas modalidades, que até não são conhecidas no Brasil. Então, você em 2020, aí sim. Eu acho que a gente vai ter uma decolagem muito forte, em função desse estímulo, a prática de esporte pela população brasileira. A gente mais, outra pergunta? Última pergunta. Obrigada. Não tomei conhecimento, nem fui informado pelo TCU. Não, não fui informado pelo TCU e tenho, inclusive, contato com o TCU por conta das atividades relacionadas, principalmente, com a Copa do Mundo. E, havendo esse tipo de informação, eu vou verificar o que também isso significa, exatamente, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, para poder te dar uma opinião. Obrigado, então. Boa noite a todos. Muito obrigado ao Ministério do Esporte pela acolhida. Obrigado, V. Exª, pela visita, ilustre. Você acompanhou a entrevista do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do presidente da Autoridade Pública Olímpica, Márcio Fortes, sobre a Organização Brasileira para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Continue com a gente. NBR é TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto